Salve rapaziada, salve salve princesinhas É o seguinte, estamos aqui com o mini quadriciclo pra fazer mais um vídeo pro canal E é o seguinte mano, tô aqui na minha mochila com o galão, vou mostrar pra vocês Ah, nem vou mostrar que eu vou ter que tirar lá embaixo Com o galão de gasolina, a gente vai pôr gasolina hoje no mini quadriciclo Vamos encher o tanque do mini quadriciclo, firmeza rapaziada? Deixa eu ver que hora que é aqui 12h12 mano, vamos que vamos E vamos lá Nossa, a fumaça que tá saindo Acho que tem muito óleo, calma aí carrinho Aceleramos hein mano Pô, vamos tentar lavar o mini quadriciclo ali no posto, na faixa né Vamos tentar jogar uma aguinha nele pra ele ficar bonitão Opa, olha os carros vindo rapaziada Ai meu Deus Uau, calma aí carrinho Deixa eu encostar aqui mano Porque aqui pula pra caramba né mano Mano, vamos que vamos rapaziada Vai chegando no canal, se inscrevendo, dando aquele likeão Da hora Ele não vira Opa Vamos encher o tanque aqui rapaziada Vamos ver o que, quanto vai dar pra encher o tanque Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui primeiro E aí mano, beleza? Ah, eu tenho dinheiro Olha aí, da hora aí pra você viajar aí E aí mano Será que dá quanto pra encher aqui? 20 20 conto? Gente Gente, gente pra nós então, fazendo favor Eu tô mocha agora É Será que pode jogar uma aguinha nele ali? Será que? Vou pular Deixa eu apagar aqui Vamos lavar o quadriciclo aqui rapaziada Vamos deixar ele brilhando né mano Eu não sei como que eu vou levar esse galão aí né mano Mentei ele na mochila 20 conto rapaziada Deu 5 litros Oi? 20 conto de gasosa Valeu, obrigado Pode pular né Mano, vamos Vamos guardar o galão aqui rapaziada Vamos dar aquela misturada Não, vamos encher né Vamos encher o tanque dele aqui né mano Tem que arrumar um funil pra pôr Vamos por aqui Vamos lavar ele primeiro né rapaziada Tem gasolina pra semana inteira Desculpa aí tia Mano Vamos jogar aquela água aqui no meninão Certo? Deixa ele Vamos tirar uma foto da Tânia Vamos dar um banho aqui no meninão Certo? Certo mano? Que agora em casa não pode Não pode ficar jogando água né mano Pegando ele tá né Será que tem que deixar ele ligado mano? Um momento de jogar água ele não pegar depois né mano Eu acho que só tem que tomar cuidado com o filtro ali Deixa eu ter um motocorto né É, aguenta eu aí mano É? Aguenta Deixa eu jogar uma aguinha dele ali no meninão É rapaziada Vai ficar bonitão Vamos dar um talento aqui na roda Não vou jogar muito no motor não mano Depois ele vai pegar e azedou Tá bom né Ó Vamos tacar sabão lá rapaziada Aqui ó Vou dar aquela esfregada nele A pintura dele tá meio feinha né mano Rapaziada Quero perguntar pra vocês Qual cor a gente tem que pintar aqui O cateau do Samuca Certo? O Samuca chama ele de cateau mano O meu A gente Quem já é do canal aí que Que tá chegando agora Sabe que meu quadriciclo a gente apelidou ele Deu um nome pra ele aí de trovão Certo? E Esse aqui mano Pra quem não sabe É o cateau mano Samuca deu o nome de cateau Cateau é o relâmpago macuin Pra quem não conhece Então mano Eu tava pensando Em fazer uma surpresa pro Samuca Ele não sabe É Eu tava pensando em pintar ele de vermelho mano Mas O que vocês acham rapaziada De pintar ele de vermelho mano Ou tem outra cor aí que vocês acham melhor Comenta aí no vídeo rapaziada A firmeza Vamos deixar ele bonitão pro Samuca né mano Hoje a gente vai Vai dar um rolê com ele Mais tarde Certo? Então vamos deixar ele bonitão aqui Pra dar um rolê com o Samuquinha Aí rapaziada Prontinho né rapaziada Deixa eu ver se tá gravando a câmera aqui ainda Tá gravando Tá gravando rapaziada E é o seguinte mano Só vamos jogar aquela aguinha nele Cheio, cheio Cheio Vamos rapaziada Vou tirar aquela foto aqui pra fazer Ih, não tá tirando foto mano Aí Pronto Mano Quase ficou brilhando hein Nossa Saiu até a sacola O bagulho do banco mano Rodinha Bom rapaziada Vai ficar da hora o Padre Ciclo Depois a gente passa uma serinha nele né mano Aí ele fica bonitão de novo Tá lentinho na roda né mano É isso rapaziada Ficou bonitão rapaziada Lá vamos aí Vídeo que vocês pediram pra gente Fazer lavando o Padre Ciclo Vamos ver se ele vai pegar agora né Azedou Ele não vai pegar agora rapaziada Ai 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 E agora hein mano Será que entrou água em algum lugar aqui mano É Vamos aproveitar pra pôr aquela gasolininha nele Azedou agora Mano Agora azedou mano Vamos ter que subir aquele morrão Empurrando esse bagulho mano Ah não acredito mano Bom rapaziada Daqui a pouco ele pega Vamos tentar pôr uma gasolina aqui nele Mas acho que precisa de um funil né mano Senão vai cair muita gasolina pra fora Vamos tentar ligar ele aqui de novo Ai ai Mano Pegou Pegou rapaziada Pegou Deu sinal de vida Pegou rapaziada Ufa Vou voltar Vou voltar a pé Aê Falou mano Bom rapaziada O quadriciclo ligou Ligou Graças a Deus Vamos embora Valeu mano Vamo que vamos rapaziada Vamo rapaziada Segura rapaziada Tá corredor Corredor com barato Corredor com barato Corredor com barato Vamos subir atrás do palo Vamos subir atrás do palo aqui É palo isso ai Sei lá É muve Vamo que vamos Mas sim Olha pra nós Olha pra nós Olha pra nós É isso ai rapaziada Estamos chegando Chegamos rapaziada Subimos Vai segurando Segura rapaziada Vamos rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Vamos dar um rolê vai Mano subiu Subiu a rua inteira rapaziada Olha Mano que da hora Vai segurando rapaziada Olha o corredor E aí E agora rapaziada Agora ele não vai subir ali Vamos ter que fazer o seguinte Vamos ter que meter na calçada Vamos meter na calçada Aqui Para pegar o embalo Certo Olha o menininho olhando Tem que meter o embalo aqui rapaziada Vai segurando Opa desculpa moça Vamos subir até ali Daí a gente ia desce Bom rapaziada Eu apertei o botão Para desligar Mano Deve um bom rolê O barato subiu a rua inteira Subiu a rua inteira Comigo Sei lá quem gritou ali Mano Que da hora Vamos rapaziada Vamos rapaziada Olha o seguinte Vamos tentar descer aqui agora Vamos que vamos Rapaziada Parar atuando Todo mundo fica olhando Mano Eu acho que eu sou meio louco Andando nesse bagulho Rapaziada Acho que não é muito normal Vamos tentar descer a serafinha ali Vai ficar um pouco longo esse vídeo Mas não tem problema Mano Estou com sede Vai segurando E aí Marcio Bom rapaziada E aí tio Vou tentar descer aqui Nas duas rodas Segura rapaziada Segura É duas rodas É duas rodas Ó Ó Ó Ó Ó Ó Duas rodas rapaziada Duas rodas Ah Moleque Tamo ficando o gol Uou Ó Ó Ó Bom rapaziada Acho que Eu vou terminar o vídeo aqui Ou não Vou dar mais um rolê Vai mano Tá da hora né rapaziada Mano Vou subir a outra rua Isso aqui não vai aguentar subir não Bom rapaziada Já andemos bastante hoje O vídeo de hoje Termina por aqui Quero agradecer a todos aí Ó Aí tá o mini quadriciclo Quero agradecer a todos Deixa seu like Tamo junto E até o próximo vídeo aí rapaziada E aí E aí Não.